Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius, e hoje eu serei o Sam Petrião, trazendo pra vocês um gameplay de predecessor, que é uma das sequelas do Paragon. Não confunda ele com Paragon The Overprime, que é um outro game, e nem com o Paragon, porque o Paragon já não existe mais, dá uma confusão. Pra quem não tá sabendo, o Paragon acabou, e aí ele foi distribuído, o código ficou aberto, várias empresas pegaram pra fazer, e a Omeda Studios está desenvolvendo um game chamado predecessor, que é este game aqui. Ele entrou em Early Access, o Early Access é pago, pra quem quiser jogar, tá R$18,00 na Epic, na Steam tá um pouco mais caro, e a gente vai testar ele aqui agora. Ele não tem servidor SA, e ele não tá traduzido em PT-BR, o que chateia bastante parte da comunidade, mas eu acho que a gameplay do jogo tá bem legal, então nesse vídeo a gente vai ver esse aspecto, e aí eu comento durante a gameplay o que tá legal, o que não tá legal, e no final do vídeo eu falo se vale a pena você pegar pra jogar, ou se o Paragon The Overprime vai ser melhor, qual dos dois é melhor, o predecessor ou o Paragon The Overprime. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever pra mais conteúdos, a gente se vê lá no gameplay. Tem só uma observação aqui, aqui tá PT-BR, mas enfim, o jogo não tá em PT-BR, tá? Não adianta, tá aqui PT-BR pra usar, mas não tem PT-BR no jogo ainda. E também não tem o servidor SA, como eu falei pra vocês. Tivemos aqui um update nas regiões, mas não tem região SA, só tem região da Ásia, e enfim. NA East, NA West, tem Ásia, Europa, eles infelizmente não gostam da América do Sul. Bora lá então, essa daqui é a tela onde a gente seleciona a rota que a gente vai jogar. Tem a offlane, que seria a solo, a jungler, midi, carry e support, que ficam na duallane. E aí logo depois dessa tela aqui, tem a tela de seleção de personagens. O jogo conta com apenas 20 personagens no momento, e futuramente eles vão adicionando novos personagens. Só que aqui no momento, tem menos personagens que o Paragon The Overprime, só título de comparação. No Paragon The Overprime você tem muito mais personagens do que tem aqui. Tem alguns personagens que lá não tem, como esse atirador aqui, o Drongo, mas no Paragon The Overprime tem mais personagens. Deixa eu ver com o que eu vou aqui. Não sei se eu vou de Sevarog. Bora, a partida vai começar. Tem uma coisa diferente nesse daqui, para o Paragon The Overprime, é que aqui no começo você inicia... Antes de iniciar, você seleciona esse starter aqui que você pode fazer, né? Então nós temos aqui alguns itens, e aí você coloca de acordo com aquilo que funciona melhor para o seu personagem. Eu acho que eu vou para isso daqui, hein? Eu vou para isso daqui. E aí temos, de fato, os itens que a gente compra. Vou pegar esse daqui também, e vou para a minha habilidade. Tudo o resto funciona da mesma forma. Eu vou para a offlane, que é a lane onde tem o buffzinho verde, e vocês já podem ver de cara que graficamente o jogo está muito bonito. Está maravilhoso, está incrível, demais, sabe? A física do jogo foi arrumada, está um pouco diferente do Paragon The Overprime. Os gráficos também estão incríveis e maravilhosos. Temos aqui também slots para itens ativos, coisa que não tem lá no Paragon The Overprime. Não sabemos se eles vão adicionar. E temos esse HUDzinho aí um pouquinho diferente, né? Vou colocar uma vigia ali. Só para proteger esse lado aqui do mapa. E como vocês podem observar, o mapa também não é o mesmo. Esse daqui é uma das versões do mapa do Paragon, que veio aqui para o Predecessor. Como o Predecessor está na Unreal 5, é bem notório essa questão gráfica. Mas não só a questão gráfica. Eu acredito que também as decisões que eles tiveram que tomar em relação à estética do jogo, né? O jogo está graficamente mais colorido, mais agradável. O Paragon está um pouco mais apagado, um pouco mais escuro. Então você tem essa diferença. Cadê meu adversário? Eu acho que alguém não entendeu qual a lane que deveria estar, porque ele está lá do outro lado do mapa. Então eu vou farmando aqui, bonitinho. Eu acho que ele não entendeu muito bem. Além dessas diferenças, a gente tem a diferença de personagem para personagem. Aqui os balanceamentos são diferentes. Os personagens funcionam da mesma forma praticamente. Alguns lá no Paragon tem um kit de habilidade um pouco diferente. Porém, a gente tem a diferença também na questão de dano, na questão de vida. Cada jogo é um jogo, embora seja o mesmo jogo praticamente, né? Ai, doeu, hein? Tem que farmar as almas aqui com o Sevarog. Senão a gente não cresce, né? Ele pega uma quantidade de vida legal farmando aqui com o Q. O jogo está bem agradável, como vocês podem observar graficamente. Isso me apentou bem, hein? Estou jogando com o jogo totalmente no máximo, em questão de gráficos. A única coisa que não está no máximo aqui são os efeitos. Então não está totalmente, né? Porque eu acho que os efeitos às vezes atrapalham bastante. Mas é só para uma questão estética mesmo, em questão de visão. Você vai botar no ringue aqui para quê? Você está vindo com suporte. Vai jogar na lane. Errei. E está achando que vai me prender aí nesse ringue. Está achando, né? Está achando ela. Vamos farmar aqui. Aproveitar que ela está bem longe. Vamos pegar esse farm aqui. O jogo está muito agradável. Eu gostaria muito que o Paragon The Overprime fosse este jogo. Só que com as características do Paragon The Overprime, na questão de quantidade de personagens, a questão da escolha de rotas do mapa, como o mapa é jogado. E tivesse essa estética aqui, porque ele está muito bonito. É muito agradável você entrar e ver essa iluminação. É muito agradável você ver como que a física do jogo, de certa forma, está melhor. Então, tem pontos muito positivos nesse jogo e pontos, infelizmente, negativos, né? Estou jogando com 160 de pingue. Você aguenta jogar um jogo com 160 de pingue? Às vezes, sim. Mas, quando você tem uma opção desse mesmo jogo, embora seja um pouco diferente, mas ele está com pingue um pouco melhor, você não vai ficar jogando esse jogo aqui com pingue maior, né? E aí é um erro, além de ter o Eliexis pago, que você tem que pagar para jogar. É um erro da Almeda. E eles vão ter que conviver com esse pequeno probleminha aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Cheguei, moço. Obrigado. Eles vão ter que conviver com esse pequeno probleminha. Tem alguns itens que você ativa, tem outros itens que você não ativa. Isso vai de item para item. Tem uma pequena corridinha que a gente usa aqui no 4, que é um blinkzinho, né? Ele tem um símbolo de botinha ali, você pode usar a cada 300 segundos. Tem uma poção. Achei legal quando você usa a poção, aparece em cima ali, que o cara está usando. Isso é bacana. É uma questão apenas estética, mas muitas vezes também tem uma certa utilidade, né? Ah, não. Pera aí, o cara usou a poção ali. E aí? Eu vou voltar para a base depois dessa daqui. Que eu vou trazer o item, aquele itenzinho que dá dano em área conforme eu fico perto dos minions. Conforme eu fico perto do meu adversário. Como eu falei para vocês, alguns personagens funcionam de forma bem parecida. Sevarog funciona de forma bem parecida. Alguns outros nem tanto. Murdock está bem diferente aqui nesse jogo. Lá no Paragon The Overprime ele funciona de uma forma. E aqui ele... Funciona de uma forma bem diferente. Legal que essa poçãozinha vai enchendo conforme você vai voltando para a base. Então, se eu usei ela ali, beleza, voltei para a base. Eu tenho de novo mais duas cargas de poção. Isso é legal para caramba. Eu acho que o HUD do jogo não está tão ruim quanto as pessoas estão falando, tá? Não está tão poluído assim. Eu não gosto dessa barra de itens ali. Mas eu gosto da barra de itens. Poderia estar de uma forma melhor aqui no canto esquerdo. Porque eu olho mais para o canto esquerdo ali. Eu acho que não precisaria... A gente vê o nosso frag, a gente vê o nosso gold, o nosso level ali. E os itens estão do outro lado. Mas é uma questão pessoal, né? Tchau, amiguinha. Botar uma pressãozinha nela, que esse personagem aqui está com bastante dano. Não o meu, ela, tá? Sai daí! Não consegui usar para ajudar. Obrigado pelo gank. Infelizmente, eu não fui um bom amiguinho. Será que ela avança um pouquinho? Avança aí, amiguinho. Vamos conversar aqui. Não vai, né? Nossa! Foi quase, hein? Eu vou aproveitar aqui, porque eu já estou com aquele item ali. Pelo menos o level 2 dele já me dá uma condição de farm um pouco mais rápida. E vou ficar pressionando ele aqui, hein? Será que ela me prende embaixo da torre? Hum, eu errei, eu errei. Ah, não acredito. Agora eu estou um pouquinho ferrado. É, eu estou bastante ferrado. Eu errei, ele está no stop, ó. 4-0. Eita. Complicado, hein? Acabei errando ali. Deixa eu comprar aqui. Tá. Já vamos... Nos direcionar para cá. Pô, fui mal para caramba ali, né? Eu usei esse item aqui. Não era para usar ele. Eu apertei sem querer. Mas vocês viram que tem alguns itens que são úteis. Esse daqui é útil também, tá? Ele vai marcar ali. Enfim, não era para ter feito isso. Mas tudo bem. Prendeu para nada, né, moça? Me prendeu para quê? Isso não vai fazer nada comigo. Eu vacilei. Eu fui muito para trás da torre do cara. Tá, chegou um cara aqui para atrapalhar de novo. E aí, sapão? A galera está chamando de peixe-gorila. Tadinho. É o peixe-golira. O meu personagem vai ficar bem fortinho. Com bastante vida. Eu gostei da barra de vida. Não me incomoda ela ser esse V-Rund aí, né? Achei interessante. A de mana também. Tá ok. Para mim, essa questão do HUD tá legal. Não me incomoda em nada. Apenas uma escolha estética de versão para versão. Então, não tem tanto problema. É esse item aqui, ó. Marca a sua localização. Vamos, moça. Vou te jogar lá para cima, vai. Feia. Feia. Não gostei de você, hein? Marca a sua localização. E dá uma ressurreição com 40% da vida naquele lugar aí de mana. Legal. Nossa, agora ele já tá farmando de forma muito rápida. Tá dando um dano bem legal. O cara vai voltar para a base ali e vai perder a torre dele, né? Fazer o quê? Se o jungler dele não vier aqui ajudar... É isso aí que a galera tá vindo ali. Eu ainda tenho quatro, se eu puder sair. Ah, tá. Beleza. Eu tô morto, galerinha. Uma galera que chegou... Não foi só um. São dois. Chegou um mago e um atirador. Tipo, o que a galera tá fazendo lá do outro lado, né? Beleza. Aqui, ó. Matando o menino a gente ganha bônus de vida. O plano é até 400. Como eu tô fazendo um personagem em tanque, eu acho esse item aqui bem legal. E fiquei triste agora, hein? Podia ter usado aquele... Aquele machadinho ali. Podia ter usado o machadinho. Minha torre vai cair. Tem uma galera batendo lá nela. É... Destroyed. Uma pena. Tá acontecendo muito. Mas eu acho que é porque o jogo ainda tá no começo. Muitas vezes o... Time adversário vê uma galera, assim, na sua lane. E o seu time fica uma galera na outra lane também. Ainda não tem rolado tantas rotações pra teamfight. E aí, cara. Quer brigar? Também tô level 10. Vamos ver quem ganha nessa daqui. Às vezes, às vezes ele consegue. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá ótimo. Então, vou reclamar. Porque o cara do meu time veio aqui me ajudar. Pegou o kill. Embora eu tivesse condições maravilhosamente incríveis pra pegar esse kill aí. Mas, né? Fazer o quê? Como vocês podem ver, a gameplay está muito agradável. É uma pena essa questão do ping que tá realmente deixando a galera triste. E também ter que pagar pra jogar o willy access, né? Errei. Peguei esse peixe voador. É o peixe voador ou não é? Ah, tudo bem, não tem problema. Pode fazer isso aí. Toma aí. Calma. Tem que sair. Tem muita gente aqui. Tipo, tá praticamente o time inteiro dos caras aqui. Oh, ele foi pra cima. Cara, nossa, mas... Tá, beleza. A torre tava com pouca vida. Ele foi pra cima. Achei que ele ia ficar. Peguei um kill. Tá bom. Achei que ele ia ficar. Ele foi pra cima. Então não deu pra jogar ele lá embaixo. Ele só se foi pra cima da torre. A torre também tava caindo, né? Erremos. Ele posicionou bem até, hein? O time tá muito bem. Vocês conseguem ver que o item tá sendo estocado ali, ó? Tá vendo aquele 88 em cima daquele itemzinho verde? Aquilo ali é a quantidade de estoques que a gente tem. E a nossa vida vai aumentando. Esse aqui, ó. Vou pegar aqui a evolução dele, né? Pra gente ter ainda mais condições. Eu vou pegar aqui. Tô fazendo uma build baseada em vida pra ele. Já tô com 2600 de vida. E eu preciso estocar o Q dele também, né? O Q dele estoca ali. Fica legal pra caramba. Já tá aí. Não. Double kill. Legal, né? Tá bacana. O gameplay tá legal demais, galerinha. Deixa o like aí se você quiser mais vídeos. E o Sevarok tá evoluindo, né? A evolução dele aqui não é igual no Overprime. No Overprime ele fica muito maior. Essa é uma versão menor dos espinhos, né? Mas ele tá evoluindo também. Ficando grande. Eu não lembro como é que pinga no mapa. Isso daí eu vou ficar devendo pra vocês, tá? Não lembro como é que pinga aqui. Eu tava testando... Ah tá, ele tá ali. É a rodinha do mouse, né? Só que eu... É, eu acho que só pinga onde você está. Eu queria selecionar e pingar. Não tem, né? Ataque. Camps. É. Tem que fazer aqui, ó. Só que a galera vai morrer ali na esquerda. Deixa eu chamar pra cá. Seria mais interessante se você pudesse apertar uma tecla igual é no Smite. A gente segura o Alt no Smite. Aqui não funciona assim. E aí você clica onde você quer, entendeu? Hum, ainda não tá bem, não. Enraizado, amiguinho. Olha a vida dele. 2.800 de vida. Dois enraizamentos, amiguinho. O quê? Ele conseguiu fugir, é isso? Pra onde que ele foi que ele pulou que eu não vi? Tudo bem, o Rampage me matou aqui, sem vergonha. Pra onde que ele foi? Eu não consegui enxergar ali, hein? Tô quase. Eu quero vir pra cá, ó. Dá uma lentidão na área dos inimigos em 10% e aplica o Attack of Stiffle. Daí eu não entendo. A cada 0,5 segundos. Se você atacar com um ataque básico, você vai reduzir o total do Attack Speed do inimigo em 3% por 3 segundos, destacando até 5 vezes. É um item bom, né? É um item bom. Só que, se eu não me engano, lá no Paragon, no Paragon Antigo, tinha algumas condições, né? Eu não lembro, eu joguei muitos anos atrás o Paragon. Tinha umas condições que você precisava combinar uma coisa com outra pra poder gerar aquilo ali. As cartas, a confusão das cartas. Eu odiava as cartas. Vocês gostavam das cartas? Eu odiava. Tô level 14 ainda, né? Tô farmando muito mal nesse Q aqui. Cara, e mais uma vez, eu podia ter testado o Machadinho ali. Tô vacilando muito ainda. Eu joguei ontem a primeira vez e hoje eu tô jogando pra gravar o vídeo aqui. Então, peço desculpas. E a galera lá desistiu, cara. Por que? Tava tão divertido o gameplay. Terminamos level 14. A gente até conseguiu farmar bastante. Terminei level acima da galera. Farmamos bem até. 3 kills, 3 mortes, 7 assistências. E o que eu posso falar do gameplay? Cara, sobre o gameplay, em questão de jogabilidade, tá legal. A física tá bacana. O jogo funciona. Tem algumas coisas ali que podem melhorar. O mapa, eu acho que ele não favorece tanto a questão de objetivos. E ele poderia ter umas rotas um pouco mais simplificadas ali, pelo menos dentro da selva também. Pra poder entender como que funciona essa dinâmica dos objetivos. A física do jogo tá bem bacana. Graficamente, o jogo tá bem legal também. Pontos negativos. Não tem uma loja, você não pode comprar coisas aqui. O jogo não tem servidor SA. O jogo não tá traduzido em PTBR. Os itens são bem legais. Isso daqui vai de jogo pra jogo, mas ok, tá bacana. Os ícones dos itens são show de bola. O HUD do jogo também tá legal. Tem coisas que poderiam melhorar, mas também não é aquela coisa que vai ser o principal motivo do jogo ser ruim. Tá legal. O Perdicessor tá bacana. É uma pena que tem que pagar o Early Access. E eles estão falando que o Early Access vai durar 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano pago, cara. O Paragon vai passar por cima desse jogo aqui. Enfim, são dois jogos muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes. O Paragon tem as suas qualidades e o Perdicessor também tem as suas qualidades. É uma pena que sejam dois jogos e não um jogo só com todas as qualidades que cada um tem. Tá muito legal o Perdicessor. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou do Perdicessor, se você quer mais vídeos de Perdicessor aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu e fui!